Entrada em forma está entre as principais promessas do começo de um ano. O fato pode ser comprovado com o aumento no número de inscrições nas academias. No Vale do Aço, o crescimento em um estabelecimento é de 20%. Janeiro, tradicionalmente, é o mês de alta no número de matrículas nas academias. Emagrecer, ganhar massa muscular ou simplesmente ter uma vida saudável é a principal meta de muita gente no início do ano. Elias quer perder 23 quilos até o fim de 2023. Para alcançar o objetivo, o funcionário público está focado no treino. Ele conta que buscou a ajuda de um nutricionista e até contratou um personal para ajudar nos treinamentos. Dia 2 de janeiro eu marquei minha consulta com o nutricionista. Consultei ontem, inclusive. Me passou uma dieta, mostrou que o meu índice de gordura no corpo está assim, exageradíssimo. Então, procurei a academia, escolhi essa aqui para poder estar treinando. E contratei uma personal trainer também para me acompanhar. Porque se a gente não tiver, no meu caso, alguém que te motiva ali, que fala vai e que você pagou, porque se você pagou, minha filha, você desistiu de um dinheiro suado seu, você não vai. Então, se você pagou, você vem. Então, eu estou com o nutricionista me acompanhando. Já tenho uma consulta marcada com médico e hidrocnologista também para me acompanhar. E estou com o personal trainer na academia. Nesta academia, em Ipatinga, o número de matrículas chega a aumentar em 20% no início de cada ano. O percentual é maior se comparado aos outros períodos do ano. Na virada de ano, aumenta bastante. A gente tem muita procura de alunos novos, que virou o ano, vida nova. Então, a academia enche bastante. A gente tem um aumento aí de 20% no número de matrículas. Mas a expectativa nem sempre é realidade. Muitos desistem da promessa e abandonam as aulas antes mesmo de completar um ano. Eles vêm constantemente. Passou esses seis meses, vai diminuindo a frequência. Vem uma ou duas vezes na semana, mas a vida útil dele mesmo na academia, em torno de dez meses, assim, no máximo. Segundo este preparador físico, após o entusiasmo inicial, os sinais de desistência são perceptíveis. Se manter constante nas atividades físicas é questão de hábito. Vem acompanhado, traga um amigo para incentivar, né? Você vai procurar mais melhorar sua saúde, sua condição física. Vai melhorar em tudo na sua vida. Você vindo aqui com um companheiro, ele vai te animar a vir. Vem com o familiar também. Você vai melhorar a qualidade da sua vida em tudo. Tanto no dia a dia, quanto no seu trabalho, na empresa, brincando com os filhos. Vai melhorar a sua vida em tudo. Então, tenta praticar o máximo, que nem seja uma musculação, uma corrida, uma caminhada ao ar livre. Mas crie o hábito e junte com a sua família, né? O melhor disso tudo é ser saudável com a família do seu lado. De acordo com os donos de academia, as metas dos alunos em serem frequentes nas atividades físicas durante o ano, dura em média seis meses. A partir daí, ele começa a faltar. E por isso, algumas estratégias são criadas para que estes alunos se mantenham fiéis à promessa de início do ano. A gente tem uma central de atendimento, que essa central, ela tem um sistema. E quando o aluno, ele começa a ficar bem faltoso, o sistema nos avisa. Então, a gente entra em contato com esse aluno, pergunta por que ele está ausente, que a gente está sentindo falta dele, para ele lembrar do objetivo dele. Mas, e o Elias? Será que até o fim do ano ele vai cumprir a promessa? Volta em novembro, porque em dezembro, né? Mês de festa e tal, mas em novembro você voltar, eu vou estar aqui com meus 23 quilômetros, se Deus quiser.